No vídeo de hoje eu vou falar de uma promoção que a gente mandou aqui no nosso grupo de ofertas que se trata do iPhone 11 de 64GB que está saindo por volta de R$2.999 Aqui nós estamos falando desse aparelho, o desconto está na Apple, na loja oficial da Apple, na Amazon Eu vou deixar o link aí na descrição, dá uma olhadinha Inclusive está com o tempo aí quase se esgotando, então aproveite essa promoção Está por R$2.999 ou até 10 vezes sem juros de R$299,90 Esse é um produto que nós recomendamos para 2023, finalzinho de 2022, início de 2023 tranquilamente O iPhone 11 recebeu o iOS 16, vai receber pelo menos até o iOS 22 Então vai ter bastante atualização É um smartphone que tem ótimas câmeras, como vocês podem ver aqui tem duas câmeras As duas de 12 megapixels, várias opções de cores, mas a que está em promoção é a versão Red E aí tem várias características esse aparelho, tá? Ele grava vídeos em 4K, 60 quadros por segundo, também tem câmera lenta em 4K Tem a tecnologia Face ID Ele veio de fábrica com o iOS 14, mas já foi atualizado agora para o iOS 16 Ele só não tem, uma das coisas que ele não tem é a tecnologia 5G, tá? Então, mas assim, o 5G aqui no Brasil vai demorar muito tempo ainda para ficar realmente estável Utilizável em todos os lugares, nem o 4G hoje em dia é bom, né? Ainda, então pode ficar tranquilo com relação a isso Ótima bateria, aqui a gente está falando de um iPhone novo, tá? Não é usado por esse preço, tá? É um iPhone novo Então, tem uma ótima bateria, tem resistência a água e poeira Pode, como ele é um celular novo, dá para colocar o seu smartphone na água tranquilamente Lembrando que, como eu falei para vocês, essa promoção Estava no nosso grupo de ofertas, o WhatsApp, tá? Então, dá uma olhadinha lá, porque sempre que aparece iPhone nesse preço Smartphone nesse preço, eu jogo lá para vocês Ele vem com A13 Bionic de fábrica Eu hoje utilizo no meu iPhone 7, que é o smartphone que a gente está testando aqui O A10 Fusion, para você ter noção Então, aqui é 3 anos de atualização de processador E lá no A10 já funciona tudo Aqui não vai ser diferente, tá? Tem uma ótima característica, né? Com relação a desempenho Como eu falei para vocês, uma ótima bateria Tela de 6.1 polegadas E segundo a própria Apple, 10 horas de vídeo E reprodução de vídeo, de tela ligada Ou 17 horas de reprodução de vídeo Aqui fala de streaming, porque streaming tem comentários, etc Mas aí, na utilização do dia a dia, nos nossos testes Dá em torno aí de 9, de 8 a 10 horas de utilização Dependendo do que você vai fazer no dia a dia Mas isso é uma quantidade muito boa de tela, tá? De tempo de tela ligada, até porque em dias normais A gente que utiliza o celular para trabalhar, etc A gente utiliza ele, né? De 5 a 10 horas por dia Mas pessoas comuns acabam utilizando no máximo 4 horas, 5 horas e meia de tempo de tela ligado, tá? Então vai durar tranquilamente o dia inteiro Fora da tomada desse smartphone E o que me chama muita atenção nos smartphones da Apple São as câmeras, tá? E aí grava 4K, 60 quadros por segundo É um ótimo aparelho, ou tá num ótimo preço Tem que aproveitar, porque é por tempo limitado essa promoção Então dá uma olhadinha no link da descrição Qualquer dúvida aí também Pode entrar no nosso grupo de ofertas lá Quer comprar algum outro smartphone Também vai ter vários links lá Não esquece de se inscrever também no nosso canal Que sempre que aparecem promoções assim Eu vou fazer um vídeo rápido para falar para vocês Até a próxima E aí